Pagar 80 reais em uma consulta como psicólogo Pagar 100 reais na mensalidade da academia Sente aquele anime lá, o Boku no Pico Adorei, tem mais animes daquele tipo? O que foi que eu fiz? Boa tentativa, Nubank Mas agora você tá me devendo 10 mil reais Eu vendo meu amigo ser rejeitado quando fui eu quem o incentivo ia se declarar Vixe, eu sou um monstro Como o incentivo pode dizer faz parte ou acontece Pro evento mais horrível e traumatizante que pude presenciar em toda minha vida Quando você encosta um livro de cálculo no seu amigo de humanas Ah, tira isso de perto de mim Sentiu isso, Madara? O bebê se mexeu Sim, o bebê se mexeu Me diz aí, Hashirama, entre esse bebê e eu, quem é que você prefere? Ah, lá vem você de novo com essa pergunta idiota Minha prima falando que é impossível ativar o xeringã Meu irmão, meu tio Meu pai, minha mãe, minha mãe, eu Uber Ah, festa boa, né? Eu e meus amigos no banco de trás Chega no ouvido dela e fala Nobody wanna see us together, bonde do mar, no Oito horas de sono Seis horas de sono Três horas de sono Que diabo que é sono? Tirando cinco no terceiro ano do fundamental Não, eu vou apanhar Tirando cinco no terceiro ano do ensino médio É, receba, mano Superman se tornando mal e acabando com toda a liga da justiça Batman só não aguardo com facão de kryptonita Eu colocando lenha na fogueira na briga dos outros Ah, eu não deixava, hein? Eu tô discutindo com meu amigo e ele diz Foi por isso que ela te deixou A moça da padaria Bom, acabou de sair Eu todo lerdo Ah, depois eu volto então Eu nas fotos da escola Eu nas fotos de família Eu em uma foto que eu tirei por acidente Música Tchau, tchau.